Música Adeus minha praça onde é Deus Já sabemos que vai desaparecer Leva contigo a nossa recordação Mas ficarás eternamente em nosso coração E algum dia nova praça nós teremos E o seu passado cantaremos Vamos acabar com a praça onde Não vai a mesma de fora de cama, não vai Chora o tamborinho Chora o mundo inteiro Cabela, salgueiro Matheira, citação primeira Vão acabar com a praça onze Não vai haver mais escola de samba, não vai Chora o tamborinho Chora o mundo inteiro Cabela, salgueiro Matheira, citação primeira Cabela, salgueiro A CIDADE NOVA E aí